Música Diretora da Associação RAC Feliciano da Costa Araújo Rato Kestão Né, Tamba Durante Né, Presidente da República José Ramuzorta, Ralo na viagem para a Nação Barac Mãe Bela Loury M. Estranzeiro Ida Mãe Hode Halo Investimento E Timor-Leste Hode Cria Serviço Bazovencira R Garuzio Vidas Cria Serviço Bazovencira Amosa, Dorante Né, Amit�á Unha Atenção Né Loury Investores Sira, Né, Bemaca Ia de Unha Interesse, a Par commonly 76 em Timor Para Itabel Fof Spinavano E Serviço Bazovencira Se Laio Mequeira E Italao De Et I da掃i diplomacia De Et Em Hatene é um Estado Timor-Leste de Ini Existencia Mas Itabel Fifiúahlt Finavano E готовa Ita Só Paragu IT pose guerreiro Raul inénita Gasta'Osan o presidente de viagem não é o mesmo não tem que lhe irmos não é o membro que acompanha não é o mesmo gratis não é o mesmo Estado Unido agora durante a sociedade, a sociedade civil a sociedade e a comunidade do Timor-Leste não é o mesmo isso é o mesmo cinco estrelas, não é o mesmo não é o mesmo será que não é o presidente não é o mesmo ou não é o mesmo o senhor, o senhor, o senhor, o senhor, o senhor o senhor, o senhor, o senhor o senhor, o senhor, o senhor, o senhor chefe bancada Partido Democrático Antônio da Consissão Kalohan defende katek viazem presidente de república, atu lado e confiança pela comunidade internacional ciré Eu tenho uma vantagem positiva de que o presidente não visita, mas a normalização da situação anterior, mas a carregida nessa metade, agora o presidente não saiu, mas a confiança da comunidade internacional e dos investidores. Eu tenho uma vantagem positiva de que o presidente não saiu, mas eu tenho uma vantagem positiva de que o presidente não te mandou. Mas nós precisamos de que o governo não saiu, mas o presidente não saiu, mas eu tenho uma vantagem positiva de que o presidente não saiu, mas eu tenho uma vantagem positiva de que o presidente não saiu. E a Tine, presidente da República, José Ramuzor, Taha, Laone, Viazem, Banação, Hanessan, Indonesia, Singapura, Qatar, Estados Unidos da América, Suíça, Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita, Namos, Nação Siracelo. Investidor, Nebea Soruona, Chefe Estado, Rodicolia, Conabás, Irânia Plano, Atohalo Investimento e Timor-Reste, Mac Investidor, Rússia e Malásia, Hong Kong, Brunei Darussalam, Nebece Investe e Acetor Agricultura, Liu Liu, Produção Nan no Turismo, Celina López, Jaime dos Santos, GmN.